A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Uma moto Yamaha Fazer preta de placas IPQ1551 foi furtada na madrugada de sábado para domingo de dentro de uma garagem na rua Flores da Cunha, em Tapes. Segundo informações, a moto estava chaveada na garagem de uma casa, quando os meliantes a levaram por volta da uma e meia da manhã. A suspeita é que tenha usado uma chave Misha. A Brigada Militar foi acionada e fez buscas na região com o auxílio do responsável pelo veículo, mas o mesmo não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã.